As mensagens estavam o quê? Constantes. Vocês estavam se falando ali. Ele manda mensagem, você manda. Tava rolando uma dança ali. Tava fluindo a conversa, não é assim? Mas, de repente, a coisa começa a esfriar. E aí, começa a demorar a responder. Ah, até que para. E aí, o cara para de falar com você. O que você faz nessa hora? Se isso tá acontecendo com você, presta atenção aqui, Giovana. Você tem que fazer o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu sou Luísa Vona, sou criadora desse movimento Mulheres de Impacto, que é para te ensinar a ser estratégica e parar de aceitar pouco dos homens. Aprenda a se posicionar, mulher. O mais comum e que coloca tudo a perder é o desespero. Nessa hora, a mulher entra em desespero. E aí é que ela manda má mensagem. E aí é que ela procura mais ainda o cara. E aí tá passando sua cabeça assim, ah, Luísa, mas como é que faz, Luísa? Porque nessa hora não tem como não surtar. Eu tô ali no WhatsApp, eu tô vendo que ele tá online, eu tô vendo que ele não me responde. Como é que não surta, Luísa? Já voltei em todas as conversas pra ver qual foi o emoji que eu mandei que fez esse cara parar de me responder. Não é assim que a gente funciona? Eu sei como é que é. Um ponto que eu preciso deixar muito claro aqui, porque isso aqui é coisa de adulta também, tá? Você não perde nada que não seja seu. Então você não tá perdendo o cara se de repente ele foi embora, se de repente ele decidiu que não quer mais, tá? E pode até que ser que não seja isso. Chances são que não seja isso. Porque é natural que, com a vida acontecendo, com os problemas que surgem, o homem não lide com tudo ao mesmo tempo. Isso acontece. Homens funcionam assim. Então, pera, para. E presta atenção nesse vídeo aqui. Voltando pra história de que você não perde o que não é seu, eu gosto muito de alertar a história do apego e desapego para as minhas alunas. Porque enquanto a gente tá preso nessa história de que isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso traz muito sofrimento, gente. Nada é seu. A gente tá aqui, né, por um tempo e com o direito de uso ou o direito de estar em algumas situações. Agora eu estou com o Léo, mas o Léo não é meu. A Lara não é minha. Essa roupa não é minha. Eu tenho, momentaneamente, um direito de uso aqui, um direito de estar aqui, certo? Quando você começa a trabalhar também mais profundamente essas questões, vai ficando muito mais leve também saber que vai ficar quem quer ficar. Vai sair quem tem que sair mesmo, sabe? Isso começa a ficar mais leve e faz com que você não entre na energia do desespero. Energia do desespero, cara, faz o homem fugir e correr léguas de você. Entendi, Luiz, entendi. Mas assim, se eu não mandar uma mensagem, eu vou ficar louca aqui. Eu tenho que saber o que tá acontecendo lá. Como é que eu não mando uma mensagem? Então vai, criatura, vai lá. Manda o raio da mensagem que você quer mandar. Como é que você vai mandar uma mensagem pra ele? Provavelmente você vai mandar uma mensagem pra ele convidando ele pra ir pra sua casa. Ou então a foto de um decote. Não é assim que a gente faz? Pra ver se recupera o cara, a gente puxa por onde? A gente puxa pelo sexo. Funciona? Não funciona. Não funciona. Porque se, se ele volta, ele volta só praquilo. Então calma. Essa é a hora pra você ser estratégica. Se você, de repente, não foi antes, é bem provável que não tenha sido. Sabe por quê? Se você agir por impulso, chances são que aí sim você afasta de vez essa pessoa. Porque no impulso, você vai agir pela sua emoção. E qual é a emoção que você tá sentindo agora? Medo. Desespero. De ter dado errado tudo de novo. De mais uma vez não ter dado certo. De mais uma vez ter que começar tudo de novo. Qual é a atitude? Qual é a solução que a gente vai encontrar no meio do desespero? No meio do medo. Não é uma boa solução, provavelmente. Pra você agir estrategicamente e considerando que o que você quer é uma resposta de ele não quer mais, ele não tá interessado ou ele tá interessado e só tá acontecendo alguma coisa na vida dele. Essa é a hora que você vai trazer racionalidade pra questão porque a gente aprendeu que relacionamento é só emoção. Então, eu sinto a paixão e me entrego e a gente entra num relacionamento e tá tudo resolvido, tá? Não tá. Eu tô com raiva, eu fico puta e aí eu brigo, eu mando um textão e aí eu falo mesmo. E resolve? Não resolve. Relacionamento não é só emoção. Relacionamento tem essa parte da emoção porque a gente é emoção, nós somos seres humanos, não somos máquinas, não somos robôs. Então, naturalmente, a gente sente. Agora, relacionamento sem racionalidade é difícil ele funcionar porque sem racionalidade a gente não vai parar pra pensar qual é o objetivo disso aqui? Qual é a resposta que eu quero obter? Mas qual é a melhor maneira de eu perguntar isso pra ter a resposta que eu quero? Porque, no fim das contas, a gente tem um cara que ou tá com pena da gente Ai, coitada, já fiz essa mulher sofrer demais, então deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá atender, deixa eu atender essa ligação, deixa eu responder ela aqui, coitada, né? Ou você tem um cara que ele tá com você por pena ou você tem um cara que vai correr léguas de você. Mas não um cara que ele tá ali porque nossa, que legal tá aqui, que bom tá aqui, sabe? Então, comece a trazer racionalidade para as suas tomadas de decisão. Toda decisão é racional. A compra de um apartamento, emagrecer, comprar um carro, alugar, não sei o que lá, fazer a viagem pra não ser aonde. Você não faz isso na emoção. Você não chega na academia e fala assim, ah, hoje eu estou feliz e porque eu estou feliz eu vim aqui. Aí o instrutor fala pra você assim, então, seja feliz e você vai emagrecer. Não acontece. Você não chega num negócio de viagem e fala assim, tô puta, tô puta e por causa disso eu vou fazer uma viagem. a pessoa fala assim, isso mesmo, pega a sua raiva e viaja. Não, pega o seu dinheiro e compra uma passagem. Pegue o seu carro e vá até o aeroporto e aí você vai precisar de decisões racionais. Assim é no relacionamento também, tá? Porque eu tô desesperada e eu vou e mando um textão. Porque eu tô com medo e eu vou e bloqueio. Não funciona. Você já viu na sua própria vida. Não preciso te ensinar que isso não funciona. Com a racionalidade é quando você vai parar pra pensar qual é a melhor pergunta que eu posso fazer pra esse cara pra que realmente ele queira me responder e principalmente pra que ele seja honesto na resposta dele. Porque sabe por que que os homens mentem? Porque as mulheres não estão preparadas pra ouvir a resposta verdadeira, né? A verdade que eles têm pra dizer. Se você pergunta de uma maneira estratégica que mostra que você é uma mulher adulta, que você é uma mulher adulta, adulta, adulta. Uma mulher adulta, uma mulher madura, uma mulher que tá disposta a ter conversas honestas, aí sim você vai ter um homem que tá parando pra prestar atenção em você, pra estar com você, pra evoluir com você. Certo? E se você quer aprender a ter essas conversas maduras, essas conversas em que eu considero qual é o meu objetivo e qual a melhor forma de eu perguntar aqui, eu te ensino isso no curso CEDUÇÃO ONLINE. Seja estratégica nas suas conversas. Você não chega pro seu chefe e fala assim, hoje eu tô feliz e por isso eu quero um aumento. Ele vai falar, beleza, me dá os argumentos. Quais as razões? De novo, eu tô trazendo a racionalidade aqui. Assim é, num relacionamento. Então, tenha conversas maduras, pense antes qual é o objetivo dessa conversa e qual é a resposta que você espera e o que você vai fazer com a resposta que vier. Porque quais são as respostas possíveis desse cara? Não, só teve um problema aqui na minha vida, não tô resolvendo, já a gente se encontra de novo ou de fato eu não tô interessado mesmo ou ele nem te responde e ele te ignora completamente. Você vai fazer depois disso, né? Começar tudo de novo e na próxima você vai repetir da mesma forma. Comece a pensar que os cenários eles podem ser o pior cenário também e no pior cenário você vai ter que lidar com as consequências disso. Bem-vindo à vida adulta, é assim que funciona. Se você quer aprender a ter conversas na vida adulta, eu te ensino no curso de edição online, o link tá na descrição do vídeo. Beleza? Deixa seu like no vídeo, manda esse vídeo pras suas amigas, espalha no grupo do WhatsApp e eu te vejo no próximo vídeo aqui neste canal. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri